Trabalho da polícia militar através do patama, o patrulhamento tático móvel acabou apreendendo mais de 3 kg de maconha na noite desta quinta-feira. A apreensão aconteceu graças a uma denúncia anônima feita a central de operações e o patama através do patrulhamento acabou localizando essa droga e conduzindo o infrator até aqui a Unisp. Estamos numa condição muito privilegiada onde a polícia militar tem dado a resposta à altura para a comunidade, a sociedade tem tido profissionais qualificados na rua, essa qualificação dá indentrimento ao esforço, principalmente o esforço individual e uma assessoria por parte do alto escalão, dos comandantes que se encontram na supervisão das rádios patrulha e até mesmo na condição do patama. O serviço de hoje consistiu em abordagem, onde um cidadão nos procurou e informou que no bairro Nossa Senhora Aparecida, certo? Ou melhor, no bairro Nossa Senhora de Fátima, havia pessoas ali comercializando entorpecente. Foi feito um patrulhamento naquela localidade e diante das informações do denunciante, que foi feito de forma anônima, nos deparamos com o senhor Kelvis, senhor Kelvis Alexandre, de posse de um invólucro. Foi feita a abordagem e encontramos de posse dele um invólucro de aproximadamente um quilo de substância entorpecente. Diante da situação, foi feita uma varredura no quintal da residência do mesmo e encontrado mais dois quilos de substância entorpecente, aparentemente maconha. Foi encaminhado até o NISP para providências cabíveis. Acreditamos que não é a primeira vez, são casos recorrentes, onde o senhor Kelvis nos relatou que a droga pertencia ao senhor Tales, que aproximadamente duas semanas havia evadido-se de uma viatura do pelotão de trânsito, onde essa viatura veio a colidir lateralmente com outro veículo. De todo esse trabalho da qualificação da polícia militar que o senhor citou também, é importante que a população entre com o seu trabalho, no caso da denúncia anônima sem ser citado, isso é importante também para contribuir com o trabalho da polícia. Não tenha dúvida, a polícia militar está diuturnamente servindo a comunidade para gerar uma segurança, a sensação de segurança, mas nada impede que o cidadão contribua. Não precisa ser necessariamente com a sua presença na UNISP ou até mesmo no quartel da polícia militar, mas pode ligar através de 190, que estaremos sempre prontos a dar uma resposta à altura, para que a população sinta-se confortável, sinta-se tranquila. Segundo a afirmação do Kelvin, essa droga pertence ao Thales, certo? E que havia aproximadamente 10 quilos dessa droga na residência. E que o Thales, antes de ser preso, que foi preso no dia de ontem, certo? Ele já havia retirado parte dessa droga. O infrator foi identificado por Kelvin Alexandre Pimentel da Silva, de 18 anos, e foi apresentado aqui na UNISP ao delegado de plantão para as medidas cabíveis. Em pequeno levantamento, o mesmo não possui passagens pela justiça. Quase mais, de William Guzmão, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da Rede TV.